Acontece na próxima quarta-feira a Oficina de Capacitação da Lei Estadual de Incentivo à Cultura e o Seminário de Investimento Cultural. E quem traz mais informações para a gente é o Marcos Paulo. Marcos, qual é o objetivo da oficina? A oficina tem o objetivo de capacitar artistas, agentes e produtores culturais a conseguirem lançar projetos para a Lei de Incentivo e aprovarem projetos na Lei de Incentivo no intuito de a gente poder trazer recursos da Lei de Incentivo para a nossa região, para a nossa cidade, para a nossa região. E o objetivo do seminário? O seminário é capacitar contadores e empresários a investir na cultura através da Lei de Incentivo. Como que o empresário faz para que ele apoie um projeto cultural e seja beneficiado com a renúncia fiscal do ICMS. E eles são destinados a que tipo de público? Bom, a oficina é destinada a atores da área cultural, músicos, produtores culturais, ou seja, todos os artistas, artistas plásticos, manifestações da cultura popular. E uma parte do seminário de investimento é destinada a contadores e a empresários. As inscrições estão sendo feitas aonde? As inscrições podem ser feitas pelo telefone aqui da Casa da Cultura 3822-7979 ou pelo e-mail da Gerencia de Cultura que é cultura.lavras.mg.gov.br Muito obrigada, Marcos. Ambos os eventos serão realizados na Fagamon, que fica na Praça Doutor Augusto Silva. Laís Diniz para o TVU Notícias. A 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 Obrigado.